Na primeira noite, sem Dilma, na presidência, milhares de pessoas também saíram às ruas no Rio de Janeiro para gritar bem alto Fora Temer. Os sentimentos são variados. Indignação. Esperança. É uma angústia. É ódio. Mas o desejo é um só. Fora Temer! Fora Temer! Quem achou que com a aprovação do impeachment da presidenta Dilma Rousseff, o povo fosse sair das ruas se enganou? Mas o que nunca, estar junto. E na luta é preciso. Vamos tomar o nosso país de volta. O país pertence ao povo e tem que voltar às mãos do povo. O ponto de encontro para a primeira manifestação após o afastamento de Dilma da presidência era a Cinelândia, praça de eventos históricos no centro do Rio. Mas o local ficou pequeno para tanta indignação. E nem a chuva desanimou os manifestantes que saíram em passeata pelas ruas. O prédio da Federação das Indústrias do Rio de Janeiro, Afirjã, foi a primeira parada. E o recado foi dado. O recado também foi mandado para o agora presidente Michel Temer, que na sua posse disse que não ia admitir ser chamado de golpista. A história já registrou ele como golpista há muito tempo. Desde o momento em que ele escreveu aquela carta, traindo a confiança da Dilma Rousseff. Ele é um golpista. Todo mundo sabe que ele é um golpista. Só ele que não sabe. Temer, você é golpista. Você tem medo do povo. Golpista. Hora também de pensar novos caminhos. A saída é um plebiscito por novas eleições. Barrar o golpe e estabelecer de novo os limites da democracia. Com muita disposição, o encerramento da manifestação aconteceu em frente à Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, onde os discursos continuaram firmes e fortes contra o golpe que foi consolidado. A vitória do povo vai ser construída na rua. O povo que dispara a nossa salva. O Rio, o Rio, o Rio vai parar. Oê, 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 oê. Oê, 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 oê. Oê, 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 oê. Oê, 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 oê. Então, ultimamente no Brasil, o direito de protestar contra o establishment se transformou num risco, num perigo, numa ameaça. A perda da visão do olho esquerdo da Luna Débora, da UFBC, foi um episódio absolutamente lamentável. Pela qual a Secretaria de Segurança Pública não pediu nenhum tipo de desculpa, inclusive. E tem mais manifestações já marcadas para amanhã, para domingo, e qual você acha que vai ser a reação? Como vai ser essa? Eu acho que nós já vimos em 2013 que a violência policial, a repressão policial, o que faz basicamente é colocar mais lenha ainda na fogueira, que já está o clima bastante esquentado, o que vai acontecer, imagino, que vai aumentar a presença nos protestos, vai ter um clima muito tenso, obviamente que vai ter uma raiva contra a polícia muito grande, e nós temos essa última notícia de que domingo a manifestação aparentemente vai ser proibida pelo passo da tocha para a Olímpica, o que vai acontecer? Então o povo vai para a rua peitando o governo do Estado, não vai? Vamos ver, né? É preocupante. Esther, sobre o processo do impeachment, eu queria saber a sua avaliação sobre o que aconteceu com os senadores, sobre a postura política dos senadores. Mal acabou a votação, já teve senador dizendo que na verdade Dilma não tem crime de responsabilidade, que foi por conta da má governança dela que foi votado o impeachment. Como você classifica essa postura política desses senadores? Olha, eu acho tudo um circo patético e lamentável, né? Para mim ficou muito claro que os argumentos econômicos, os tecnicismos econômicos, jurídicos, o rito tudo, a lei que segundo ele estava sendo tudo cumprido a risca, o rito, foi na verdade simplesmente uma forma de mascarar uma luta pelo poder político, para mim ficou claro, né? Então foi simplesmente uma manobra política que ficou, me parece que para quem quiser observar, ficou evidente para todo mundo, né? Então lamentável. Para mim, Congresso e Senado foram episódios patéticos e basicamente o que nós vimos foi uma luta pelo poder escondida atrás de tecnicismos jurídicos e econômicos, simplesmente isso. Como professora de Relações Internacionais, como você enxerga a imagem do Brasil nesse momento lá fora? Muito ruim. Foi muito ruim. Você pega as principais editorias dos jornais internacionais, como o Le Monde, o New York Times, o país, todas foram super contundentes, condenando o que aconteceu. A imagem do Brasil ficou muito, muito danificada e obviamente que isso vai prejudicar até essa recuperação econômica que o Temer parecia que ia resolver, né? Não vai resolver, né? Ficou muito, muito prejudicada a imagem no exterior. Tanto quanto o impeachment, analisando o impeachment, analisando essas repressões policiais, as manifestações, é um avanço do conservadorismo isso tudo? É um avanço. É uma tendência? É uma tendência isso? É, infelizmente, uma tendência mundial. O que você vê na Europa, Estados Unidos, aqui, o que você vê que a esquerda está muito enfraquecida, né? Não tem realmente um projeto de sobrevivência muito fragmentado, muito polivarista. Não está sabendo reagir, né? E a direita, o conservadorismo, pelo outro lado, está aumentando muito o seu campo de ação, né? Então, enfim, uma chamada, um pouco a atenção para a esquerda, porque se nós perdemos mais essa luta, vai ser difícil recuperar depois o nosso campo de batalha que nós tínhamos. Sim, e esse avanço do conservadorismo, como ele prejudica brasileiros, trabalhadores? Quais os riscos que ele oferece? Inúmeros, porque você tem realmente riscos de tipo, por exemplo, simplesmente econômico, nós vamos ter aí leis trabalhistas, a previdência, leis que vão ser muito duras contra o trabalhador, que no final das contas é quem sempre sofre as consequências. E, obviamente, um risco muito grande para a mesma liberdade de expressão, né? O avanço da bancada fundamentalista, conservadora, evangélica, por exemplo, é muito perigoso, né? Os direitos das minorias que nunca estão garantidos, hoje menos ainda, né? As minorias políticas, mulheres, negros, periferia, jovens, LGBT. Então, infelizmente, o retrocesso em várias frentes, né? Sim, você comentou dessa menina que perdeu o olho, recentemente, perdeu a visão, desculpa, recentemente, a gente tem o caso do fotógrafo, certo? Ele também perdeu, na mesma circunstância, e a justiça declarou ele culpado. E ainda foi culpado, porque ele estava na trajetória da bala de borracha, né? Então, ele não deveria ter estado lá. É uma série de incoerências, congruências, que são lamentáveis, né? Mas, por trás de tudo isso, que parece uma novela tragicômica, nós temos vidas, né? Nós temos seres humanos, e nós temos direitos que vão regredindo. E a gente sabe muito bem pela história que os direitos que vão regredindo, para você recuperar tudo isso que é perdido, é difícil, né? Claro. No âmbito internacional, também tem um detalhe importante, que poucos governos, poucas lideranças de outros países, reconheceram Michel Temer como presidente nesse momento. Isso também é bastante importante para classificar o que acontece aqui no Brasil nesse momento. E nós temos agora um momento que é importante, que é a ida do Michel Temer para o juvento na China, né? Eu acho que aí vai ser um momento importante para medir como é que ele é reconhecido pelos seus pares, ele não é, vamos ver, né? Claro que o Temer vai buscar desesperadamente agora qualquer tipo de legitimidade, né? Então, imagina que ele vai viajar para fóruns internacionais, mas é difícil, né? Ele não tem legitimidade interna e ele também não tem legitimidade externa, né? Como é que ele vai construir isso? Complicado. Por que quem defendeu o impeachment não foi para as suas comemorar agora? O que você acha? Como você vê isso? Eu estava ontem na manifestação em São Paulo, que tinha as duas, né? E realmente tinha pouquíssima gente, né? Dos que defenderam o impeachment, né? Olha, eu acho que no fundo, no fundo, por muito que eles conseguiram tirar o PT do poder, mas me parece que também não existe um sentimento muito de vitória, né? Porque eles veem que realmente foi tudo um circo patético, ninguém acredita no Michel Temer, a popularidade dele é baixíssima, todo mundo sabe que o país está num momento muito complicado e as pessoas não têm nenhuma confiança em que ele realmente vai conseguir retomar a estabilidade política e econômica do país, né? Então, eu acho que também para eles foi uma vitória, mas eu acho que não foi tão comemorada assim por conta disso. Esther, muito obrigada pela sua presença aqui. Obrigada a você.